olá sendo a mais um vídeo do canal feliz 2023 pessoal hoje estamos aqui fazendo um backtest vou mostrar pra vocês essa estratégia minha de scalper de 30 pontos como é possível você bater a sua meta de 500 a mil reais tá bom antes da gente começar o vídeo deixe o seu comentário tá bom no chat deixe seu like e se não foi inscrito do canal inscreva-se pessoal a gente está passando aqui essa estratégia que ela é muito muito assertiva e espero que você consiga fazer ela e tenha resultados e assim que você tiver resultado deixe seu comentário aqui na 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 parte de comentário que desse vídeo tá bom então não esquece de deixar aí o seu comentário o que que você achou da técnica é se você conseguiu ganhar dinheiro se não ganhou comenta aí pra gente no chat deixando seu depoimento então vamos lá pessoal e deixou aqui ó já tô aqui com o eu do dia vinte e deu vinte e oito do doze pessoal vinte e oito do doze vou colocar aqui ó na velocidade quatro e vou dar início ó eu já tenho as minhas marcações aqui se caso você não não saiba fazer essas marcações aqui ó eu tenho um vídeo eu fiz esses dias atrás aí explicando como que eu faço qualquer dúvida deixa o comentário aí como que a gente é deixe seu comentário como que você tá tá tendo dificuldade deixa aí no comentário que a gente vai te orientar como fazer essa estratégia que funcionar e dar dinheiro tá bom então vamos lá três dois um ó preço querendo abrir aqui em cima deixa eu já configurar aqui pessoal minha ordem o copo ó eu tenho aqui ó personalizado eu vou colocar aqui ó dez pontinho na abertura ó e zero de loss e agora a gente vai dar início aqui três dois um zero ó contagem regressiva pesadelo no ar racionais pacífico já não me domina mais besta até o louco mano brau bicho tudo é negritude júnior é pessoal ele chegava e falava assim ó tô chegando na coab dá um abraço nos amigos e um beijinho na minha cinderela falar com o Lilo me levar ao sax que avisa o chão por si que vai que Tem Danone, a vontade, tá que tá legal, pagode na coab no maior astral. Em frente a lanchonete, tocando e fazendo um grande carnaval. Então sejam todos bem-vindos aqui no Backtest, a estratégia de escálculo aqui. E vamos que vamos, pessoal. E não esquece, se não for inscrito do canal, inscreva-se, deixa o seu like e comenta no chat, tá bom? Então vamos lá, vou dar início aqui, pronto. Tá valendo, pessoal, tá valendo agora de verdade mesmo, não tem mais jeito agora. Vamos agora esperar o mercado abrir, né? Vamos esperar o mercado abrir, o mercado abriu, tô arrumando aqui ainda. Então vamos lá, o que o mercado tem pra gente aí? Ó, como a gente tá trabalhando com 30 pontinhos, ó, 10 pontinhos. Então agora vamos colocar a nossa hora de oco, ó, vou colocar uma hora de oco aqui, pessoal, ó. De compra, ó, o preço tá trabalhando ali em cima. Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. Vou deixar uma outra aqui embaixo, ó. Pegou. Vamos ver se ele paga. Pagou. Então agora a próxima, agora a gente vai tentar aqui, ó, já levar ele, pessoal, ó. Vamos tentar levar o preço, ó. Ele tá testando ali de novo. Um contratinho, hein? Ó, agora eu vou tentar carregar agora esse preço aqui, pessoal, ó. Vou tentar carregar aí pra cima. 50 pontinhos, a gente tá pegando, ó, pegando cada trade. Deixa eu colocar um som aqui, pessoal. Pra gente... Ó, pegou. Vamos ver o que ele faz ali. Aqui embaixo a gente vai colocar outro, ó. Lembrando, a gente tem 5 contratos, tá bom, pessoal? Ó, 2 a gente já tá ali, ó. Então, a gente pode colocar no máximo 5. No 60 minutos aqui, como que tá, ó. Ó. No 60 minutos aqui. Tá trabalhando ali no 50, tá trabalhando pra baixo. E pode vir. Um minuto aqui já mostrou, ó. Um minuto já mostrou aí força. Ó, apaga, apagou ali, hein, pessoal. Ficou muito forte agora aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Ó, vai apagar, hein. Vai apagar, pessoal. Opa, aí eu coloquei 20. Ai, o que que eu mexi aqui, caramba? É aqui, ó. Aí. Agora sim. Preço aqui, ó, querendo subir, né? Preço tá querendo subir. Mostrando pra gente aqui, ó. Ele tá numa tendência forte aqui. Então, a gente vai acompanhar esse fluxo. Vamos ver se ele pega... Ó, aqui dá pra gente colocar a outra aqui, pessoal. Ele está trabalhando aqui em cima. Ó, tá dando quatro, cinco reais. 60, que tá querendo descer, mas a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta. Um minuto aqui, lateralizado, ó. Com pena agora, pra máxima. Ó, pegou. Pegou, a gente coloca o outro contrato aqui, ó. Outro scalpe aqui. Se fazer o teste de novo, ele paga aí, pessoal. Vamos ver se a gente paga aqui. Ó, apagou, hein? Apagou. Agora, a gente tem um alvo ali em cima. Vamos deixar o alvo lá. Mais pra cima. Aqui dá pra gente colocar, ó. Outra entrada aqui, ó. Estamos ainda na área de 50. Preço chegando lá em cima. Dá pra gente já também colocar mais uma lá. Se ele tentar voltar, ó. Ó, ele deu espaço. Ó, deu espaço. Coloquei, ó. Preço numa tendência de alta. Mostrando pra gente, ó. Fluxo no minuto, tentando romper ali. Vem pro... Ó, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou adiantar aqui, ó. Ele vai fazer o teste naquela máxima. Então, na hora que ele fizer o teste, Ele vai pegar uma entrada minha. E na hora que ele chegar no teste, Ele já vai pagar, ó. Na hora que a gente fizer 100 reais aqui, Ó, a gente tá com... Com... 33 reais aqui, ó. 30 reais. A gente já pode abaixar aqui, ó. O... O scalper agora pra 6 tickets, ó. Pronto, abaixamos de 10 pra... Pra... Pra 6. E na hora que a gente fizer 100 reais, Aí a gente vai colocar aqui 2 contratos, pessoal. Seguindo o fluxo. Ó, aqui, ó. Dá pra gente colocar aqui uma entrada aqui, ó. Ó, pegou lá a nossa entrada. Eita! Então, vamos... Vamos de novo aqui, ó. Tá forte aí a tendência. Ó. Tá forte a tendência. Vamos ver se ele volta aí a fazer um teste. Então, aqui, ó. Já dá pra gente deixar a outra aqui, ó. Agora é 30 pontinhos, pessoal. Ele já fez uma... Dinheirinho ali. Lembrando que a gente tá, ó. Tem 500 reais na conta. E a gente pode colocar no máximo... 4, 5 contratos. Olá, pessoal. Se não é inscrito do canal, Eu ia pedir pra você se inscrever, tá bom? Ativar o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Porque a gente sempre, pessoal, tá passando aqui conteúdo pra... Orientar você a operar aqui no mercado. Tá bom? Ficou dois contratos pra trás. Ficou um contrato, né? Um a gente tá carregando. Vamos ver se ele paga aqui. Se ele não pagar, ó. A gente tem aqui embaixo. Embaixo, ó. Pra ele pagar. Um minuto ali, mostrando uma tendência de baixa. Bater 500 reais, hein, pessoal? Vamos lá. Amém. Vamos ver se pega ali. Temos duas entradas esperando. Esperando o preço, pessoal. Esperando o preço. Pegou aqui. Vamos ver se paga. Vamos ver se paga. Vamos ver se paga. Está brigando para ver se paga. Pagou. Boa. Pagou. Ou se paga. Tem que pagar. Vamos abaixar aqui, pessoal. Está aqui. Deve estar aqui. 50. Vamos deixar aqui. Deu espaço aqui. Ele já vai entrar com uma compra ali. Fazer um scalp ali naquela região. Tem tudo aqui. Um padrão de reversão. Continuação. Tendência de alta. Fluxo. No minuto está mostrando aqui a venda. Pagou. 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 Vamos ver se paga o outro. Vamos ver se a gente consegue jogar o médio aqui para baixo. Pagou. 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 Subindo, pegou ali o nosso alvo. Vamos ver se na hora que der cem reais, aí dá pra gente ir, ó. Tá lá em cima, pessoal, ó. Deu espaço, ó. Dá pra gente colocar uma entrada ali, ó. Ó. Já estamos operando aqui agora, ó. Ó, tá quase dando cem reais aqui, pessoal. Aí, ó. Vamos. Aqui, ó. Noventa. Noventa e... Noventa. Deixa eu tirar aqui, pessoal, ó. Essa música aqui que não... Bixi. Deixa eu ver aqui se tem uma... Nossa, que música feia. Vamos ver aqui, ó. Trinta pontinhos, ó. Deu cem aqui, pessoal. Já dá pra gente aumentar pra dois, ó. Ó. Sessenta minutos aqui, ó. Fluxo de compra. Fluxo de compra. O que que a gente vai fazer aqui, ó. Já vamos colocar aqui, ó. A entrada aqui. E já vamos aumentar pra dois, ó. Vamos aumentar pra dois. Ó. Aqui já dá pra colocar outro ali. E já dá pra colocar agora aqui, ó. O de dois aqui, ó. Agora já estamos fazendo scalp com dois contrato. Ó. Vamos ver se ele pega aqui embaixo. Aqui. Já estamos já com um médio, já, ó. De trinta e sete reais. Vamos ver se ele pegar aqui agora. Já vai ser o médio de quase quarenta. Cinquenta reais. Tá dando espaço. Vamos ver se ele dá espaço. Deu espaço. Coloquei a próxima entrada, ó. Já pagou. Agora. Colocar outro aqui. Agora a gente já tá já com cento e quarenta, pessoal. Ó. Pegar mais dois, contrato. Pra que a gente fizer... É... É... 200. Ó. Outro contrato aqui, ó. Ó. Pegou. Pegou ali capaz de pagar, hein. Ó, vai pagar, vai pagar. Agora a gente vai colocar outro aqui, ó. Vamos ver se ele volta pagando ali, que ele ficou com dois contratos pra pagar. Ó, apagou. 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 Vou deixar outra aqui, pessoal. Vou deixar outra aqui, pessoal. pegou, vamos ver se paga, vamos ver se paga, vamos ver se paga, paga debaixo aqui, apagou debaixo, agora o preço desceu, então a gente tem um alvo aqui, tem um alvo aqui, paga ali, pagou, então agora temos um outro alvo aqui, agora dá para carregar lá em cima, aquele de 2 lá, o preço está tentando subir, vamos ver se a gente consegue, aqui nesse 50 aqui, para sair, estão com 3 contratos, aqui dá para a gente colocar outro aqui, agora a gente está já com 6 contratos, quase 7 contratos, a gente está com 3, carregando 3 e tem 2, tem 2 aqui para acionar, lembrando que a gente quer bater a meta de 500 reais pessoal, no 60 aí, mostrando fluxo de compra, 2 contratos aqui, deu espaço, dá para a gente pegar aqui, vamos ver se o preço paga, pagou lá em cima, pagou lá em cima, vamos carregar o nosso alvo mais para cima, a gente quer 500 pessoal, a gente quer 500, vamos ver se a gente consegue os 500, já estamos já com 300, já dá para a gente colocar aqui 3 contratos, vamos lá, 3 contratinhos agora, próximo contrato agora é 3, vamos ver se a gente pega aqui, estamos com 300, 300, 500, 800, 808 contratos, pegou, pegou, já vamos acionar aqui outro contrato, 30 pontinhos pessoal, 30 pontinhos, parece que é pouco né, mas se você souber o que você está fazendo, colocar aí suas entradas nas regiões que o preço tem que passar, ele vai passar e vai pagar, prestar aqui embaixo, o que eu tenho que fazer então, eu tenho que carregar aqui ó, prestar embaixo, carregar aqui e acionar uma aqui ó, para que ele fizer o teste, vamos ver se ele faz o teste aí, paga pessoal, ó, acionando aqui ó, acionando aqui, vai pagar hein, vai pagar ó, ele ficou trabalhando muito aqui em cima, ó, apagou, apagou, agora temos um alvo aqui ó, aqui ainda, deu espaço ali, vamos ver se a gente consegue pegar ó, temos uma entrada ali em cima, estamos com 4 contratos, estamos com 300, então a gente está tendo 8 contratos, next looking atando com 4 contratos, aqui pelo que eu tinha que parar, steam com 6 contratos, neste caso aqui da marca, se eu quero ver o teste, aqueleяла que faremos para ir para nadar, Vamos ver qual que ele vai pegar, ó, vai apagar essa, vamos ver se ele volta pra apagar. Ó, pegou embaixo, agora estamos com 7 contratos. 7 contratos, agora a gente tem que esperar apagar uns aí, porque agora a gente está com 3, pessoal. Esperar apagar agora. Ó, apagou, apagou, vou esperar apagar aquele outro ali, ó. Porque se não, cada vez que você for colocando aqui em contrato, você vai ficar aqui com bastante, ó. Ó, aqui eu já poderia colocar outro aqui, ó. Que é o que tem que fazer. Vamos ver se ele aciona aqui, ó, acionou. Agora, agora ele teria que corrigir ali, ó, apagar a gente. Apagou? Boa! Boa, moleque! Boa! Ó, dá até pra gente pagar outro aqui, ó. Dá pra eles pagarem outro, vamos ver. Ou ele paga em cima ou ele paga aqui embaixo. 380. Já vai dar pra gente pegar esses dois aqui, pessoal. Vai dar pra gente já começar a colocar quatro contratos. Pegou, vamos ver se volta apagando. Apagou. 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 60 ali tá trabalhando abaixo de 50. Um minuto aqui tem 50 pra segurar aqui, ó. Tá segurando. Tá segurando aqui um minuto. Acredito que ele não vem romper os 50, ó. Ele vem e testa. Então aqui, ó, vai dar uma compra, ó. Ó, já tinha pago, hein. Se tivesse deixado ali, já tinha pago. Vamos ver se paga de novo. Vamos ver se paga de novo, hein, pessoal. Ó, agora aqui ele paga. Pagou. Pagou lá em cima. Vamos ver se paga aqui de novo. Três contratinhos. Ó, nossa meta é 500 reais, hein, pessoal. Ó, tá faltando aqui pouquinho. Faltando pouquinho aqui pra gente bater a meta aí de 500 reais. Ó, nisso. Ó, 540 já deu aqui. 540 já deu. Ô, benção. Glória, hein, pessoal. Ó, benção. Nossa, olha o preço, pessoal. Olha só o preço. Pagou já, ó. Pagou já, ó. 500, 600, ó. Já dá pra gente colocar aqui, então, ó, um trade aqui de seis contratos. Tá batendo 600. Agora, vamos, vamos ajustar aqui agora. Vamos ver aqui que o preço quer fazer, ó. Sem a, as informações. Ó, peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Peguei aqui pra ele pegar seis contratinhos, ó, e pagar, ó. Vamos ver se ele consegue. Olha, ele não pegou. Ah, boa vida. Vai pagar agora. Pagou. Ah, 700. 700. Então, vamos pegar aqui, ó. Ó, sete contratos agora. Então, ó, já deu ali, ó, sete contratos. Então, agora a gente vai fazer um com sete. O que que a gente tem aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Pagar aqui, ó. Curtinha. Já pagou, ó. Aqui agora. Agora paga aqui embaixo, ó. Agora paga aqui embaixo. Ó, setecentos e dezessete. Setecentos e dezessete, pessoal. Setecentos e quarenta e nove. A gente tá com doze contratos aí pra colocar. Aí, ó. Vamos ver se pega isso, ó. Mil reais, hein, pessoal. Vamos ver se a gente pega aqui os mil reais. Voltou, pagou. Voltou, pagou. Agora vamos ver se paga aqui embaixo. Vou dar uma ajudinha pra ele, ó. Pegou, pagou. Setecentos e oitenta. Setecentos e oitenta. Vamos ver se paga de novo aqui. Se der oitocentos, a gente vai fazer um com oito, hein, ó. Eu vou até deixar ali já oito, ó. Ó, não deu ainda. Ó, oitocentos já deu. Entendeu? Então agora aqui, ó. Cabe aqui um scalp aqui de oito contratos, ó. Nisso a gente vai ajustando aqui o nosso Fibo, ó. Pagou. Pagou. Oitocentos, novecentos. Ó, novecentos e setenta. Vamos fechar aqui, pessoal. Fechar aqui. Dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três. Carlinhos. Trader. Uma elite. Vamos ver se a gente bate aqui agora, aqui, ó. Ó, hoje a gente não precisou colocar aí os dez contratos, hein. Não precisou, ó. Deu oito contratos e a gente já tá batendo aqui, ó. Os mil reais, ó. Acredita que ele vai pagar aqui, pessoal, ó. Acredita que ele vai pagar aí. Vamos ver se ele décima um pouco. Ó, tá indo. Tá indo. Então, paga aqui, então. Pagou. Pagou. Novecentos e sessenta ainda. Novecentos e sessenta. Ó. Vamos ver se ele volta ali pra pagar. Pagou. Mil reais. Mil reais. Eita. Agora a gente bateu aqui, ó. Mil. Então, falta agora um contrato agora de nove, ó. Falta um de nove. Ó, vamos colocar aqui. Falta um contrato agora de nove. E depois um de dez, ó. Então, agora aqui, já vou pegar o de dez. E deixar aqui. Aqui embaixo. E vamos ver se a gente consegue, então, ó. Pegar agora o de nove que falta. Aqui, ó. O de nove. Opa. Mexi aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Então, aqui, ó. Ó. De nove pagou, hein, pessoal. De nove pagou, já. De nove pagou. Vamos ver se paga agora o de dez aqui, ó. Ó. De dez bem capaz de pagar também, ó. Vamos ver? Vamos ver? vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos ver boa moleque Carlinhos, trader rumo à elite 1191 agora já vou proteger aqui pessoal já vou proteger não perco mais e agora a gente só vai esperar o preço agora pegar a nossa saída porque a nossa neta aqui a gente já fez 1200 e aí o que a gente vai fazer agora pessoal, a gente vai olhar agora o relatório de performance desse operacional que a gente fez, pra ver quantas entradas que a gente fez tá bom então só esperar aqui agora ele pegar tô levando o preço, a gente conseguiu levar o nosso médio a 5.640 e fechou 1.204 reais pessoal Carlinhos, trader rumo à elite operando aqui que é o primeiro backtest de 2022 esse aqui é pra virar a chave pessoal o que eu preciso fazer aqui agora pegar aqui o relatório aqui de performance cadê, vamos pegar ele aqui cadê o relatório de performance aqui vamos pegar ele aqui pessoal pra gente pra gente ver quantas entradas que a gente fez deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui relatório de performance pra outra aqui pessoal deixa eu mostrar aqui pra vocês três entradas aqui ó tá mostrando aqui ó falando aqui três entradas conta de demonstração ó a gente fez 1.204 reais bruto não perdemos nenhuma drawdown aqui ficou pequeno pra ele ó conseguimos pegar então esse valor aqui ó agora a gente vem aqui ó em operações ó vamos ver quantas operações que a gente fez ó 150 operação pessoal ó 150 operações fizemos aqui ó máximo aqui ó tem 1 com 5 contrato 1 com 1 e depois 150 aqui operação a gente pegou 1.204 reais ó o gráfico o gráfico aqui ó azulzinho e é isso pessoal esse é o o nosso scalp aqui de 2023 primeiro scalp do ano tá bom eu vou ficando por aqui desejo a todos um feliz 2023 aí de muita batalha muito sucesso muita conquista muita saúde e muita prosperidade tá bom eu vou ficando por aqui Carlinhos Trader rumo à elite e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo valeu e foi tá bom tá bom Tchau.